Oi gente! Oi! Tudo bem com vocês? Nossa, me perdoa essa falta de educação aqui, já veio de casa assim, ó, culpa da dona Síria, imagina essa mãe ver esse vídeo? Ah, mãe, ai, seguinte, como vocês já viram no título, né, pior que não adianta explicar, é só pra, só pra ter conteúdo, a gente explica, porque já tá tudo aí. Bom, o carnaval tá chegando, falta o que, um mês pro carnaval? Um mês, menos de um mês. O que a gente vai fazer no carnaval, vida? Nada. Tá, a gente podia ir pra um hotel. Eu e você, só. Pode ir agora, né? Não precisa ser no carnaval. Bom, e o carnaval tá chegando, e aí eu tenho um desafio pro meu amor maravilhoso. Ah, porque eu fazer a maquiagem não ia ter graça. Então eu quero que você reproduza a maquiagem de carnaval em mim. Qual maquiagem? É, aí que tá, eu quero que você escolha uma dessas trechadas aqui, aí a partir dela... Ah, então, é, eu, eu vou fazer, do jeito que eu quiser, vai ser. Não, eu vou. Não tem uma, 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 pra eu olhar, assim, do lado? Tem, mas dependendo, eu trouxe três tiaras aqui. Dependendo da tiara que você escolher, é uma maquiagem diferente, então, analisa bem elas, pensa que ela vai ser mais fácil, entendeu? Essa aqui. Essa é feia, hein? Se você falar que é feia, eu dou na sua cara, porque eu já usei várias vezes. Essa aqui é de Halloween, quando as pessoas sempre fazem o gatinho malvado. Essa é legal. Essa combinou com o meu cabelo, ó. Parece que tá saindo de mim mesmo. Ó, vai essa, então. Essa aí? Essa é a mais bonita. Tá. Então vamos começar pela pele. Tá. Ô, gente, então vamos lá. Muito importante lavar a pele antes, né? Sempre falo isso, já fiquei até chata de tanto que eu falo, porque a pele precisa estar muito boa pra maquiar. Ainda mais nessa fase que eu estou com acne, né, gravidez. Então eu preciso limpar. Molhar minha pele. Tem alguém molhando meu dedo aqui, né? Deixa eu pegar a pele. Usarei meu fóreo na 3, que é novo. E aí, olha como ele funciona. Você abre aqui o aplicativo, você coloca começar. Liga ele aqui atrás. Liguei. Aí aqui você coloca começar. Aí, ó, aqui, seleciona a intensidade e o tempo. Você coloca começar e ele começa a pulsar, Brasil. Então vamos lá. Molha ele também. Põe o sabonete líquido. Dá uma olhadinha de novo. Lava o rosto cheio. As cachorras não param de brigar. Ô, tamo gravando um vídeo aqui, meu. Enxaguei. Enxaguei. Olha, eu até ia fazer um anúncio na minha testa. Aí, o que eu faço? Deixa eu lavar aqui. Ó, esse aqui é o Luna 3, viu? Ele é super fácil de limpar, porque esse material aqui é muito, muito fácil de não ter bactéria. Vou aplicar um olhinho. Coloca um pouquinho aqui. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí eu uso do outro lado, pra espalhar. Pronto. Parar, começar, tudo pelo aplicativo. Bom, é isso, ó. Minha pele está assim, perfeita, para começar a make. Eu quero que você pode arrasar na minha pele, amor. Aqui do lado, eu trouxe uma paleta, ó. Com várias cores. É a vontade, né? Não, 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 vou te mostrar a foto, vou te mostrar a foto. Essa aqui é a make. Peguei do Pinterest. Bom, nossa, eu tô feia, hein? Puts merda. Deu problema na câmera, a câmera desligou, corrompeu o arquivo. Eu já tinha passado o primer, então eu vou passar de novo, do mesmo jeito que eu passei. Eu já tinha passado um monte. Ai, meu Deus do céu. E roda na cara. Não, não, não. Sabe por que eu fico feliz? Porque eu sei que quando a Bia nascer, ela vai se vingar por mim. Ela vai querer te maquiar. Ela pode. Ela vai te pintar inteiro. Ele já tinha colocado a base aqui, ó. Aí o que eu falei? A base que ele tem que colocar mais, ele põe um pontinho. Deu, amor? É assim? Errou! Ai, não pode fazer isso? Não. Como você sabe? É porque ficou horrível, deu pra ver. Mas vai espalhando agora, por causa da cara. Pô, mas você quer espalhar? Tá economizando? O que que é? Eu tô, essa base é da Dior. Pede outra permuta, hein? Fiz tudo pra você permuta, né? Não, pra você. Não. Você acha que eu pago o mercado com a permuta? Você acha que eu pago as contas com a permuta? Gostaria. A pele tá parelha? Tá. Não deve, tá? Tá? Não deve. E a orelha não fica branca com ela? Não, porque o ideal é que a base fica do mesmo cor do outro. Ah, então você tá comprando uma base errada, viu? Tá, agora é o corretivo. Aí, errou tudo, tem que corrigir agora. Corretivo. Começa onde? Aqui? Pode ser. É isso? Ou mais? Tem que fazer? Vai, você preenche ele. Agora você pega a esponja e vai espalhar isso aqui. Ah, o que é isso aí? Pra tirar a olheira? É pra tirar a olheira, é isso aí. Bom, bom, a vontade. Olha ele. Saudade do prézinho. Isso era só o guache e acabou. Ia embora. Água limpar. Aí tem que comprar lenço que tira, lenço especial. Que nem o lenço, tem que tomar banho, passar lenço, tem que passar óleo tiner, tem que passar tudo. Gente, eu queria que vocês conhecessem, eu tô da Síria, porque ele fala igual a ela, eu queria. Aí, olha lá. Tá. Nossa. Tá ótimo, tá lindo. Ah, eu não vou dar pro meu pó da Chanel pra você gastar, não? Não, vai sim. Não. Vai, dando pó. Agora, faz centos contos isso aqui. Nossa, então vamos revisar. Não! O Whey Protein tem a mesma cor disso aqui. E quando faltar, preenche o pótinho. Como é que eu vou pegar pó com a esponja? É. Pega? É roda ou belisca? Não, pega tipo assim. E aí, você vai dando batidinha aqui embaixo do olho. Começa por baixo do olho. Ai, meu Deus. Vou até mais pra cima, tá muito pra baixo. Tá com uma cratera embaixo do olho? Aqui, ó. Pega esse pincel pra fazer no resto do rosto. Como quer fazer a mesma coisa? Uhum. Isso aqui não tá confortável, não. Dá pra ver pela sua afeição. Agora é a pele, pronta. Tá pronto, certo? Daí agora você vai ver o desenho e vai fazer o que você achar. Desenho do gato. Ah, é o que eu achar agora. Olha lá. Vai pintar embaixo do olho, passou 30 coisas embaixo do olho. Gastando tempo, dinheiro, paciência. Fazer um gatinho pra você ser menina e ir pro carnaval. Vai parecer que você tá virada. Mas, enfim. Geralmente começa pelo nariz ou pela boca? O artista que manda. Vou desenhar o Hellboy na sua cara, você vê. Faz de mexer o nariz. Tô mexendo o nariz e... Tô parada. É, olha lá. Exige muita concentração. Não vou rir. Ah, vou fazer com você rindo. Tem que pintar até dentro do nariz, ó. Não, aí você tá doido. Puta, que bosta. Olha lá. O que é? Ficou redondo, não tem ponta esses lados. Quase já cagou tudo. Sai, faz, olha lá. Soluço. Cheio de carne. Cheio de carne, né? Primeiro o que? Você enfiou o negócio no nariz, depois enfiou na minha boca. Segundo que você arrota na minha cara. Não é que arrotei. Eu solucei e saiu uma alho. Puta boca seca, hein, meu. Tu vai tomar uma água. Parece que eu tô passando lápis naqueles barros que tá 8 anos no sol, sabe? Sabe aqueles calcanhar de velho aqui, racha? Sua boca tá igual. Olha lá, a boca. Ave, Maria. O que é isso que você tá fazendo? O fio do gato. Tô só narizando seus cravinhos que eu vou espremer já já. Você não toma banho hoje, né? Tá com cheiro de rua. Não tô falando nada. Isso. Não tô falando nada. Vai. Olha lá. Lápis do... Nossa, não vou falar mais nada. Olha lá lá. Cagou tudo. Sua cara de desprezo. Tá muito bom. Olha lá, não dá pra fazer mais nenhum bigode agora. Nossa. Nossa, ia ser muito foda se você fizesse, tipo, a maquiagem muito boa. Seu sorriso não permite. Carino, caguei tudo. Tem nada meu, tô quietinha. Tá bom. Boa. Olhos e sobrancelha. Você quer pra quê? Não vai falar. Então tá bom. Arque com as consequências. Nossa. O que você tá fazendo? Algum vai falar. Mas por que você risca embaixo? Tá tudo preto aqui. Puta merda. Isso aí se fez com sombra marrom. Ah. Uma sombra mó bonita esfumada. Ele vai recontar o meu olho de preto. Aí você tomou um muro. Meu Deus. Olha lá. Ficou bom. Tá rindo o quê, trouxa? Vamos na sobrancelha agora. Com esse lápis. Ué. O que eu tenho que fazer com a sobrancelha? Não, faz o que você achar melhor. Dá aí o da sobrancelha. Faz o que você achar melhor. Então pronto. Tô parecendo uma onda da chuva. Ai, meus pelinhos nunca mais serão os mesmos. Deixa eu ver. Tem que pintar a favor deles. Obrigada. Ah, mas tá bom, ah. É, pista. Tô soltando o cabelo. Aí, solta o cabelo. Olha lá. Deixa eu ver um detalhe. Ah, amor, vai se catar. Beta o pé. Ah, amor. Mas tá mais legal. Amor, mas tá bonitinha. Mas tá bonita mais ainda. Não, você me estragou agora. Parece que tá com aqueles óculos assim, ó, de leitura. Pô, tá mal bom. Só falta se tem que é um negócio. Vamos fazer. Alice no País das Maravilhas. A gente inova o conceito. Ah, amor. Tá demais. Ah, eu gostei. Tá doendo. Minha barriga. Ficou bom? Eu acho que é de filme essa maquiagem. Tá bom? Tá ótimo. Ó, gente, deixa aqui a nota de vocês nos comentários, por favor. Mas eu quero que vocês acabem, Gui. Não, fala que ficou bom. Pra combinar. Agora tá dando bem o cabelo. Hein? Se prendeu o cabelo, então? Ah, claro. Olha a série ali, bacana. Faz. Faz. Nossa. Vai dormir no sofá, eu acho que vai dar por... Claro, dormindo no seu lado desse jeito aí. Vou acordar de mais agora. Essa make aqui se transformou nisso aqui. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, deixa o like pra gente. A gente pegou uma ideia nos comentários pro Júlio reproduzir uma maquiagem de carnaval. Tô orgulhoso. Quer fazer o óculos escuro agora? Bateu o sol. Vamos lá, bateu o sol. Ó o sol, ó, ó. Tô conseguindo olhar, hein? Ó o trio elétrico lá em cima. Não dá pra ver o trio. Ó a Ivete passando. A Ivete tá passando aí, você não tá conseguindo enxergar ela. Alegria. Alegria. Oh, 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 oh. Alegria. Oh, 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 oh. Vou pichar. Olha pra Ivete, olha pra Ivete. Qual o trio você gosta? Da Anitta. Pronto, tá vendo a Anitta aí. Posso me olhar já? Pode. Aí. Gente, o que vocês preferem? Eu de óculos escuro ou eu sem óculos escuro? Ah, ficou legal. O óculos escuro tá melhor. Eu gostei. Mano, vai rolar essa cara de pau. Não dá pra ouvir. Não, tá incrível. Agora, ó, agora olha pro trio daí, velho. Agora, ó, viu? Aí, ó. O olho nem, nem, nem sente mais aquele... Se inscreve aqui no canal. Eu tô de óculos escuro agora. Ah, ó. Tô de óculos escuro. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. É bom também, quando você quiser dormir no meio do rolê, você pode dormir e ninguém vai perceber. A cria e o criador. Vou ligar com o bigode. Ah, mo... Pá, não. Aí, amor, ficou meio... Olha. Tudo se reclama. Tô mostrando uma coelha agora que os dedos estão aqui. Beijo. É nóis. Vai ter volta. Me manda indicações de outras maquiagens. Essa ficou muito boa. Vai ter volta. Eu gostei. Mostra pra tilapia a reação. Tilapia. Tilapia não tá entendendo.